A Carta da Semana Com Magias para a Sua Vida Amorosa Curso de Reiki Usu nível 1 e nível 2 Som da Prosperidade Som de Abundia Mantra de Lácteos Meus produtos Mesa Posta Sofisticarla com produtos de alta qualidade para o seu lar Também convido você a curtir, comentar e compartilhar este vídeo Para mais e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo Ative as notificações e seja membro do nosso canal também para receber benefícios exclusivos Bom, sem mais delongas eu vou utilizar o Oráculo da Deus esta semana Para que a gente possa fazer essa previsão com a Carta da Semana Vamos embaralhar aqui para a gente começar Vamos ver então qual é a Carta da Semana Carta da Semana Vamos ver então qual é a Carta da Semana É uma boa carta Carta da Deusa Amaterasu Nesse baralho ela é a Carta da Beleza Bom, a Deusa Amaterasu é a Deusa Japonesa do Sol e da Beleza Entre outros atributos, mas esses são os principais É uma carta positiva na maioria dos assuntos Tem alguns poréns em algumas questões Mas geralmente ela é uma carta positiva Na saúde é uma carta que vai gerar um favorecimento para a pessoa cuidar mais do corpo Da aparência também Maiores cuidados com a pele, maiores cuidados com a alimentação, com a vitalidade A pessoa saindo do sedentarismo, tendo uma saúde melhor Enfim, dos cabelos, das unhas Se sentindo mais belo, mais bonito, mais rejuvenescido Essa carta é bem interessante para isso Agora, tem um porém O sol ele aquece, ele traz a vitamina Mas ele pode queimar também Então, muito cuidado essa semana Com a exposição da pele ao sol Muito cuidado também com fatores emocionais Que podem desencadear alergias de pele Tá bom? Isso é atenção A justiça é uma carta que fala de melhora De favorecimento, de velocidade Pode até não sair o resultado que você deseja na justiça esta semana Mas você terá, com as bênçãos de amaterais Uma velocidade interessante Algo que pareça parada há tempos Vai começar a andar Vai sair do marasmo, da estagnação jurídica A nível profissional e financeiro É uma carta bem legal Porque para quem busca emprego ela fala de oportunidades, novidades O principal ramo que ela vai favorecer É o ramo justamente da beleza Ramo da moda Tudo que envolve essa parte De criatividade, de cuidado com o corpo Parte estética O universo feminino, digamos assim Essa carta vai dar uma boa favorecida Mas não apenas Quem busca emprego em outras áreas também terá um amplo favorecimento Agora, vai ser uma profissão, um trabalho Que você vai precisar Tem muito esforço Você vai ter que provar o seu valor Sobretudo nos dois primeiros meses E aí depois as coisas seguem tranquilas Tá bom? Também pode significar que uma mulher Uma moça seja carne e osso Ou seja uma moça da espiritualidade Uma entidade, uma deidade Esteja te ajudando a conseguir essa oportunidade Para quem já tem um trabalho de carteira assinada É uma carta boa Porque ela vai falar de você se destacando Você tendo ali o reconhecimento por parte do chefe E também, caso você seja alvo de ataques, de fofocas Coisas do tipo A verdade vindo à tona a seu favor Caso você esteja com a verdade junto de si Se você não estiver, você vai se prejudicar Mas é uma carta que fala da verdade vindo à tona No local de trabalho De uma forma geralmente positiva Para quem tira esta carta Para quem vê esta carta Para quem é autônomo É uma carta bem legal Também fala de novidades Fala de sucesso, de prestígio É uma carta que vai favorecer Como eu falei, o ramo da beleza Da beleza, da moda, da estética, enfim Mas os outros também estão favorecidos Tudo que envolve também comunicação Ganha uma força interessante graças a essa carta O sol é justamente isso O crescimento, o sucesso, o prestígio O brilho pessoal Então é uma carta que vai favorecer bastante os autônomos Sobretudo se vocês divulgarem E souberem divulgar corretamente o trabalho de vocês Então o trabalho vai se expandir Vai crescer de uma forma bem legal Bem surpreendente até Na espiritualidade É uma carta que te ajuda a se conectar Tanto com deidades relacionadas a beleza e amor A gente tem vários exemplos A Afrodite, a própria Materaso A Hátora, a Oxum E a Lilith A Freia e outras deidades Como também a deidades solares Deidades que trazem essa força do sol Como por exemplo a própria Materaso O Apolo Que é uma deidade grega E outras deidades de outros panteões Súria que é do panteão hindu E por aí vai Então tem essa dualidade Tanto as energias solares Quanto as energias de amor Ganham favorecimento esta semana Para você se conectar Vibrar na mesma sintonia Que essas deidades A nível amoroso Uma carta bem legal Por quê? Para quem está solteiro ou solteira É uma carta que fala Das coisas sendo colocadas na mesa Os pratos Os pingos sendo colocados nos is Ou seja Você sabendo quem realmente quer você Quem não quer Quem vai ficar Quem não vai ficar Você parando de falar Com 20 contatinhos Falando só com dois Que realmente são bons Ou mesmo surgindo um contatinho Muito bom na tua semana Alguém que vai te trazer Uma possibilidade De um relacionamento mais à frente É uma carta que vai falar também De você se sentindo mais Capaz de ter um relacionamento Tendo mais amor próprio Porque antes da gente ter Relacionamento com alguém A gente tem que ter Um amor próprio Antes de ter o amor dos outros A gente tem que ter o amor por nós Então a deusa materaz Ela ajuda bastante Nessa transformação interna Para que você tenha Essa força Para atrair o amor Muita gente reclama Que está sozinha Está sozinha Mas não se ama Então o dia que Essa pessoa começar a se valorizar Ela vai conseguir atrair Para ela Consequentemente O amor dos outros Atraindo o amor De si mesmo Por si mesmo Vai depois atrair O amor dos outros Para quem está Num relacionamento É uma carta muito boa Que ela fala Das negatividades Sendo anuladas Ela fala de luz Ela fala de melhoria Num relacionamento Como um todo De mais harmonia De mais diálogo De mais romantismo Ela vai falar De uma positividade De uma cumplicidade Bem interessante Isso é bem legal Fazendo com que os casais Eles melhorem Eles tenham ali Uma conversa Para regenerar Esse relacionamento Para ver o que está Sendo feito de errado Para que vocês possam Regenerar Mudar Modificar E aí Caminhar juntos De uma maneira Mais feliz Para o Brasil Essa carta Ela traz verdades Vindo à tona Pode ser no noticiário Político Como também no mundo Dos famosos Algum tipo de escândalo Algum tipo de novidade De revelação Será posta na mesa E o Brasil Saberá muito Sobre Sobre isso Alguma coisa Que vai realmente Impactar Chocar um pouquinho O país A nível de burburinho De fofoca Enfim É uma carta também Que pode falar De algum tipo De atentado De incidente De algo grave Relacionado A pessoas Do gênero Feminino Algum tipo de coisa Que pode comover o país Ou mesmo A descoberta Da cura Ou da doença De alguma Personalidade Também do gênero Feminino Também uma carta A Materaz É uma deusa guerreira E assim A nível Brasil E a nível mundo É uma carta Que fala dos ânimos Ficando um pouco Exaltados Em potências mundiais Em países Em estados Enfim De repente Algum tipo de disputa Política De disputa Regional Enfim Possa ser desencadeada Mas Não de forma duradoura É como se mesmo Que os ânimos Estivessem aflorados E começasse alguma coisa Houvesse logo Um cessar fogo Houvesse logo Uma trégua Uma negociação Que realmente pudesse salvar Essa situação Reverter essa situação E essa é a carta Da deusa A Materaz A Carta da Semana Se você gostou Curte, comenta Compartilha com amigos E familiares Querendo marcar uma consulta Comigo Me procure Pelo WhatsApp Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E querendo marcar uma consulta Comigo Me procure Pelo WhatsApp Está aqui embaixo Na descrição do vídeo Eu sempre falo isso Mais de uma vez Por quê? Tem gente que tem medo de mim Ai Pedro fala na cara Pedro Gente é melhor você ouvir de mim A verdade Do que você ficar sendo enrolado Por aí Não fala o que eu vejo na carta Ou dessa parte Então Também na descrição do vídeo Você encontrará os conteúdos Do Grimório de Afrodite Curso de Reikos Nível 1, nível 2 Som da Prosperidade Som de Abundia Mantra de Lácteos Nos produtos Mesaposta Sofisticá-la Ative as notificações Para receber novos avisos Dos vídeos que vão surgir E também Seja membro do nosso canal Para receber benefícios exclusivos Um forte abraço para você Que a Deus amateraz Nos abençoe Prosperidade sempre Tchau 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 Tchau